Esse vídeo aqui é para ajudar você, ou algum amigo, ou alguém da sua família, ou seu filho, seja lá quem for, que está querendo trocar o celular pelo modelo mais avançado, né? Aquela pessoa que quer trocar o celular todo ano, lançou o iPhone 15, ela tem o iPhone 14, ela quer pegar o iPhone 15. Lançou o Galaxy S24 Ultra, ela está com o S23 Ultra, ela quer pular para o S24 Ultra. Porque aquela nova câmera, aquela nova tela, porque a tecnologia que chegou agora vai mudar minha vida, eu preciso desse celular. Pois é, né, gente? A gente passa muito por isso e não dá para culpar ninguém, porque eu vou falar para vocês, o marketing que as empresas fazem hoje em dia é muito bom. Assim, você vê as propagandas de lançamento dos novos Galaxy, dos novos iPhones, você fala, meu Deus, eu preciso desse celular, velho. Eu preciso dessa câmera, eu preciso dessa tela maravilhosa que me entrega 80% a mais de brilho, com desempenho 60% superior na parte de inteligência artificial. É normal, gente, as empresas, elas são muito boas em fazer a gente desejar as coisas. Principalmente na tecnologia que ano a ano vem trazendo coisas novas. Eu não sei se vocês lembram, mas antigamente você tinha lançamento de aparelhos novos, não era todo ano. Você tinha um lançamento a cada dois, três anos ali, as pessoas não se preocupavam em trocar todo ano. Mas as empresas, né, dado a necessidade do mercado, porque as empresas só fazem o que realmente dá dinheiro, começou com essa coisa de todo ano chegar o modelo novo e aí as pessoas piraram na batatinha. E eu recebo muito esse tipo de pergunta, tá, galera? De amigos, de conhecidos, de gente que eu encontro na rua, que conhece o canal, e me veio falar assim, pô, Becker, cara, eu vi que você tá com o iPhone 15, eu tenho 14, será que eu devo trocar? Porque, mano, aquela câmera nova do 15 tá top, hein? Ela tem cinco vezes de zoom, a minha no 14 tinha 3, agora, putz, mas como é que fica? Eu preciso atualizar e tal. E a vontade que eu tenho, gente, assim, quando eu recebo esse tipo de pergunta é, mano, não, você não precisa trocar o seu celular que você tem do ano anterior pra esse ano. Até porque eu duvido que você utilize 70% do que o seu celular te oferece. Quer ver? Vou te perguntar uma coisa, você que tá vendo aí, me responde. Pra que que você usa o celular? Eu tenho certeza que, basicamente, você usa os mensageiros, o WhatsApp, Telegram, assim por diante, você vê vídeo no YouTube, você navega na internet, certo? Você tira foto no dia a dia, provavelmente não trabalha com isso, e grava um vídeo ali de vez em quando. Vídeo você deve usar bem pouco no seu celular. E aqui eles têm a galera que é gamer, que é algo mais específico, que a maioria das pessoas não jogam tanto no celular. E aí, me disse, eu acertei 90% do que você faz com o seu celular. Então eu já te digo, pra esse tipo de uso, você precisa de um celular intermediário. Intermediário avançado já supri mais do que a sua necessidade. Mas eu sei que as coisas não são simples assim. Até porque todo mundo quer ter o celular bonito, moderno, que tire fotos maravilhosas, que filme muito bem, que seja ultra rápido, todo mundo gosta de ter aquele login ali da Apple e tal, mas isso se dá muito a desejo, que é uma coisa totalmente diferente de necessidade, racionalidade. Então nesse vídeo aqui, a gente vai abordar todos esses temas, pra eu poder dar um caminho pra você entender se realmente tá fazendo sentido você trocar de celular todo ano. Calma aí com a emoção, segura o coração e vamos falar aqui de racionalidade e de coisas que fazem sentido pra você repensar esse assunto. Olha só, galera, antes da gente começar esse vídeo aqui, não esquece de deixar o seu like, se você curtir, é claro. Ativa o sininho pra receber as notificações. Vê se você tá inscrito no canal, porque tem muita gente que acompanha o canal, mas não tá inscrito. E por falar em trocar de celular, economia e tudo mais, eu deixo aqui na descrição pra vocês o link do Obtec Pague Menos, que é a nossa ferramenta pra você encontrar sempre os melhores preços, e também do nosso grupo de ofertas que tem pro WhatsApp e Telegram. Então ele te ajuda a encontrar várias promoções, sempre o melhor preço, pra você que realmente tá precisando trocar de celular, poder encontrar aí não só celular, mas várias coisas boas com preço bom. Tá bom? Tudo aqui na descrição. Mas, gente, vamos lá então e começar a falar desse assunto. Eu separei alguns tópicos aqui pra fazer você refletir um pouco também, porque eu quero que você entenda já de início que é o seguinte, a gente vai falar de necessidades reais versus desejo. Se você quer um iPhone porque você acha que o seu vizinho, o seu amigo, a galinha do cachorro, sei lá quem, vai olhar e falar, caraca, o maluco tá com iPhone, o cara é top, hein? Se você se preocupa com isso, você já está fora da parte racional do negócio. Então é legal que você entenda que, pelo menos é o que eu penso, tá? A gente gastar dinheiro pra agradar pessoas que nem se importam com a gente ou muitas vezes não gostam da gente, não faz sentido nenhum, tá? Dinheiro não é fácil de ganhar. Eu falo pra vocês que o trabalho de tecnologia é tudo muito caro e eu sei que a diferença, muitas vezes, de um celular de um ano pro outro, é mínima. Então, se você tem esse desejo irracional, repense isso, porque tudo que eu vou falar aqui vai por água abaixo se você simplesmente quer impressionar o vizinho, quer impressionar alguém na rua, quer que as pessoas achem que você é bom porque você tem um Apple ou porque você tem um Galaxy S24 de última geração. Se a pessoa pensa isso de você, se ela julga você pelo celular que você tem, eu não tenho outra coisa pra te falar que além do que essa pessoa é uma idiota, porque ela tá mais interessada no que os outros têm e podem oferecer pra ela do que na pessoa em si. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, tá? Deixando isso de lado, vamos agora falar da tecnologia e sim, existem casos que às vezes vale a pena você trocar o celular de um ano pro outro, mas são casos bem específicos e eu quero trazer clareza aqui nas ideias. Então, a primeira coisa pra você começar a avaliar isso é a sua necessidade real, tá? Necessidade real é deixar de lado essa coisa de querer agradar os outros, de ficar se imaginando que se você tivesse o celular mais caro que eu ia tirar uma foto mais bonita, se você não vive disso, se você não usa, provavelmente não ia fazer a diferença na sua vida, tá? Então, vamos lá, necessidades reais. Pra que que você usa o seu aparelho? Pra que que você realmente precisa do seu aparelho? Você vive de audiovisual? Você é um criador de conteúdo ou não, né? Então, tudo isso vai depender. Você pode ser um médico que você precisa de uma câmera boa porque você precisa ter presença em rede social. Maravilha, agora você é um analista de dados que não trabalha com rede social nem nada, mas você precisa de desempenho porque você usa o celular pra, entendeu? Cada caso é um caso. Então, primeiro, analise realmente pra que você use o celular. Por que que eu quero dizer isso, gente? Porque os aparelhos mais caros, que são os topos de linha, o que que encarece muito eles? É que eles são bons em tudo. E quando eu digo em tudo, é em tudo. Eles têm a câmera muito boa, a tela muito boa, o processador muito bom, o som muito bom e assim por diante. Então, se você é uma pessoa que não precisa tanto de câmera, você já consegue sair de um topo de linha, provavelmente. Ou você pode até procurar um topo de linha, mas que seja um intermediário avançado, que tenha um bom processador, mas que não tenha uma câmera muito avançada. Porque câmera é uma das coisas que mais encarece o celular. Sensor é caro, celular que filma em protocolo, né? Muito avançado, com codec, é caro. Então, isso já ajuda muito. Se você não precisa de câmeras muito boas e tal, você já consegue olhar celulares intermediários avançados. Mas eu digo uma coisa pra vocês. Os celulares intermediários avançados, que a gente chama, já atendem muito bem, tanto pra quem trabalha com rede social, tá? Não ache que só um iPhone 15, um Galaxy S24 vai ser o celular pra você. A gente tem aparelhos intermediários, um Galaxy A55, um Galaxy A35, um A54, linhas intermediárias da Motorola, da Realme, de todas as marcas que atendem muito bem no setor de câmeras e são celulares muito equilibrados, tá? Então, tenha na sua mente, faça uma listagem das necessidades reais que você precisa. Esse é o primeiro ponto. E aí, você vai pensar em custo-benefício, que é o segundo ponto. O que é o custo-benefício, gente? É você pagar um valor que faça sentido para o que você precisa. Que você não pague nem a mais, a mais não, né? A mais e nem a menos. Então, você também, é isso que eu falo, a gente tem que pensar na economia, mas a economia exagerada, ela vai te trazer problemas. Porque se você precisa disso aqui e você compra isso aqui, você vai sentir falta, você vai ter problema e você vai ter que gastar dinheiro de novo pra poder chegar aqui, tá? Agora, se você precisa disso aqui e compra isso aqui, você vai gastar dinheiro a mais e não vai fazer sentido nenhum, tá? Sendo que esse dinheiro você poderia utilizar para outras coisas, como, por exemplo, guardar um dinheirinho aí, né, pra sua aposentadoria. Então, o que que acontece? Você precisa saber quem é você, o que você faz e o que você pode comprar. E aí, você vai achar o melhor ponto, custo-benefício. Custo-benefício é usar o seu dinheiro da melhor forma possível, fazer o seu dinheiro valer o máximo possível. E aí, gente, a gente tem, assim, um mar de opções. Nesse vídeo, eu não vou falar de aparelho específico, tudo isso você pode procurar, tem aqui no canal um monte de vídeo e tal, eu quero trazer a consciência. Mas hoje em dia, o que que eu vou dar uma ajuda pra vocês? A melhor faixa de preço de celulares custo-benefício, a gente vai falar na faixa de 1.600, ali, 1.700, até 2.300. Esse range de aparelho, eles atendem 90% da necessidade das pessoas normais no dia a dia. mesmo quem precisa de uma câmera melhor, precisa filmar bem e trabalha com redes sociais, tá? Ali na faixa de 1.800 a 2.300, você já vai estar muito bem atendido com diversos aparelhos que têm câmeras muito boas, filmam muito bem já em 4K, tá? E tem um desempenho muito bom também no dia a dia. Celulares abaixo de 1.800, 1.700, ali, vai, 1.600, já começam a entrar pra uma linha intermediária e celulares abaixo de 1.200, 1.100, já são celulares de entrada, tá bom? Celulares acima de 2.500, 2.800, já começam a invadir a linha dos topos de linha, tanto de anos atuais como de anos anteriores, né? Anos atuais, a gente vai falar mais de 4.000 reais pra cima. Então, olha a diferença de preço que eu tô falando pra vocês. De 1.800 a 2.000 reais te atende perfeitamente pra 4.500 reais você entrar no topo de linha. É mais do que o dobro que a gente tá falando. Sem considerar que muitas vezes você vai parcelar esse celular, vai ter que pagar aí por 12, 18, às vezes 24 meses, em vez de utilizar o seu dinheiro, né? Pra uma outra coisa ou guardar, né? Pra poder começar aí a ter uma vida melhor em termos de parte financeira. Então, se localizo muito bem nesse sentido, deixe de lá da irracionalidade, das propagandas, do eu quero, eu preciso, porque aquela câmera é melhor, mas se você não vai usar aquilo, é um dinheiro literalmente jogado no lixo. Ainda mais quando a gente fala, gente, de celular ano a ano. Você trocar de um iPhone 14 pra iPhone 15 não muda quase nada. Muda, muda. Mas não é diferente, não faz diferença perceptível. Eu tenho certeza que se eu colocar pra vocês um Galaxy S22 e um Galaxy S24, dois anos de diferença, com a tela ali fechada, sem você conseguir identificar o modelo do aparelhos, pra você só mexer na tela, você não sabe qual é qual pelo desempenho. Dificilmente você vai conseguir descobrir. Então, isso é uma prova de que as pessoas elas são muito impressionadas pelas novidades, mas a novidade em si ela não muda tanto a vida do usuário, né? Eu vou falar um pouco melhor disso, tá? Agora, então, primeiro ponto, custo-benefício. E hoje em dia, os celulares melhoraram muito, tá, gente? Então, tem muito aparelho que antigamente o intermediário, o intermediário avançado, ele te dava dor de cabeça porque ele engasgava, não sei o quê, a câmera era a minha boca. Hoje em dia, não. Eles evoluíram bastante. Então, o intermediário avançado atende a maioria das pessoas, eu diria pra vocês, tá? Um 8GB de RAM ali já vai te atender muito bem, 256GB de armazenamento, se você precisar um pouquinho mais de memória, 128GB também já atende muito bem, sabe? Então, assim, acima disso, você já começa realmente a ter uma necessidade específica. E eu vou falar o que é essa necessidade específica, tá? Vamos agora falar do terceiro ponto. Acho que é no terceiro ponto que a gente tá, né? Foi necessidade real, custo-benefício e agora é durabilidade e atualizações. Quando você for comprar um celular, o que que acontece? A gente tem uma média de durabilidade desses aparelhos. Hoje em dia, eu diria pra vocês que um celular intermediário avançado, você consegue 3 anos sem dor de cabeça. Ele vai funcionar bem, a bateria também vai estar funcionando bem. a partir do terceiro, quarto ano ali, ele pode começar a te dar alguma dor de cabeça. A bateria talvez tenha que ser trocada, o sistema começa a dar uma engasgadinha e as empresas, as mais atualizadas, o que que elas estão fazendo? Por exemplo, Samsung, para os aparelhos intermediários, elas estão dando em torno de 3 anos de atualização do sistema operacional e 4 anos de segurança. isso é importante, porque isso faz o seu celular durar mais, tá? Isso envolve atualização de sistema, duração de bateria e várias outras coisas. Tem empresas que dão 2 anos, algumas dão 1 ano. Então, pense nisso quando você for comprar o celular também. Aparelhos topo de linha, as empresas estão dando na faixa de 3 a 7 anos, tá? A Samsung está dando 7 anos, não, 6 ou 7 anos para os seus aparelhos, que é bastante coisa, né? Para chegar ali na Apple. E a gente tem empresas, por exemplo, a Motorola que estão dando 3 anos, que também não é um tempo ruim. Então, isso mostra que a empresa entende que o aparelho dela tem aí na faixa de 5 a 6 anos de vida, pelo menos, para te entregar. Então, durabilidade, o que mais vai pegar que você tem que pensar é as atualizações do sistema e também a bateria. A bateria é a primeira coisa que ela vai te dar dor de cabeça no aparelho. A vida útil média da bateria é em torno de 3 anos, ela começa aí a degradar consideravelmente. Então, a partir de 3 anos, você talvez precise trocar a bateria e aí você tem que colocar no papel. Vale a pena? E o quanto que é para eu trocar uma bateria? É tanto. E quanto que é o preço de um aparelho novo? É tanto, na faixa do que eu tenho. Se ultrapassar o conserto, a troca de bateria, ultrapassar 30%, 40% chegar ali do valor de um novo, às vezes, vale a pena você pegar o novo. Mas, se você também tiver apertado, saber que é um local que faz um bom serviço da garantia, eu acho que até 30% é bem interessante você colocar uma bateria nova e ali seguir em frente, tá? Ah, caiu meu celular, Becker, quebrou a tela. É muito caro para tocar a tela, é 60% do valor do celular novo. Aí eu acho que vai para o celular novo, tá bom? Mas, numa vida normal, que você não quebra o aparelho e tal, você vai ter mais uma dor de cabeça com a bateria, mas se você trocar, você consegue mais uns 2 anos de respiro ali, 3 anos. Então, a gente está falando que você conseguir ficar, às vezes, com o celular, sem muita dor de cabeça, 3 anos. E se você quiser puxar um pouco mais, com 5 anos, você consegue com o intermediário avançado, tá? O intermediário normal já vai dar dor de cabeça, então 3 anos vai ser um tempo bom para um celular normal. E um topo de linha, você consegue, sim, uns 5, 6 anos, aí ficar com ele, tá? Se você for bem cuidadoso, trocar uma bateriazinha ali, ele vai funcionar bem para você, tá? Então, pense nisso. Lembrando que, se você quer ficar mais tempo com o celular, não adianta você pegar um celular extremamente básico e esperar que dure 5 anos. Você já está pegando um celular que ele já é mais básico, ele já vem, às vezes, com o processador mais antigo. Então, quando você pega um muito básico, ele não vai ter todo esse tempo de vida. Agora, se é um celular intermediário avançado, ele já tem um respiro maior, tá bom? A não ser que você faça coisas muito básicas. Ah, eu quero dar um celular para minha tia, para minha avó, que ela só usa o WhatsApp, não precisa de... Aí você pode pegar um mais basiquinho, não vai ter problema, porque nem vai precisar de muita coisa. Mas para o seu uso, né? Você que está vendo esse vídeo aqui, provavelmente gosta de tecnologia, usa mais e acompanha mais. Então, aí, o intermediário avançado, eu acho que é o melhor dos mundos ali. Agora, vamos falar do quarto ponto, gente, que seria o quê? Inovações incrementais, que a gente chama. Que daí entra naquele ponto de um celular topo de linha. Vamos falar dos topos de linha agora, né? Para quem que ele serve, para quem que faz sentido. E se faz sentido você trocar esse celular de um ano para o outro. Atualmente, a gente tem a seguinte situação. Como os aparelhos, eles são lançados todo ano, é difícil que a empresa, gente, consiga entregar uma diferença tão gritante de uma geração para outra. Então, quando você tem um iPhone 14 para um iPhone 15, um Galaxy S23 para um Galaxy S24, você tem melhorias, sim, é claro. Você tem um ganho de desempenho, ele fica ali 18%, 20%, 30% mais rápido. Ele gasta, às vezes, 15%, 20% a menos de bateria. A tela, muitas vezes, se mantém. Quase não tem diferença, porque as telas já chegaram num ponto que é difícil. Você tem grandes mudanças. Às vezes, ela ganha um pouco mais de brilho, ela tem um pouco mais de economia de bateria, mas nada demais, tá? Então, quando você olha, de forma geral, né, as mudanças são pequenas. A câmera melhora? Melhora, mas não é tanto assim. Ah, traz as últimas mudanças que tem tido muita parte de inteligência artificial, mas que muitos celulares vão ser atualizados e conseguem ter inteligência artificial rodando na nuvem e não precisa estar no hardware. Então, assim, muda pouca coisa de um ano para o outro. Quando a gente fala de um período ali de três anos, aí começa a se ter algumas diferenças mais consideráveis. De um iPhone 11, 12, para um iPhone 15, é, já mudou um pouco, assim, um pouquinho mais. Não bastante, mas mudou um pouquinho mais. Um iPhone 11 para o 15, putz, aí já tem uma diferença considerável. Então, dá para você entender que quem tem um iPhone 13 para ir para um iPhone 15, vai ganhar muita coisa. Um iPhone 14 para o 15, muito menos. De um Galaxy S21 para um 24, ah, você ganha, mas não é tanto, de um 22. Então, sabe, gente, é por isso que eu falo, é muito da necessidade. Se você precisa trocar, você vai saber. E os celulares topo de linha, para quem usa de verdade, são casos muito específicos para quem precisa de toda aquela potência. E quais são esses casos muito específicos? Pessoas que trabalham com audiovisual, que precisam sempre da melhor câmera, porque você ganha dinheiro com isso, você vive disso, aquilo faz diferença na sua vida, então você precisa ter a melhor filmagem, você precisa ter a melhor qualidade de foto, porque aquilo faz parte do seu trabalho. Porque você edita vídeos no seu celular, você edita fotos, você faz uso de multitarefa. Muito pesado, então você precisa usar muito aplicativo ao mesmo tempo. Você responde e-mail pelo celular, daqui a pouco você vai e edita uma foto, daqui a pouco você precisa acessar o Google Drive para mandar um negócio para não sei quem. Baixa esse arquivo, precisa conectar aqui no computador, passa e volta, entendeu? É assim, é quem usa o celular para muita coisa ao mesmo tempo. aplicativos pesados, vai legendar vídeo, vai não sei o que. Vocês podem ver que eu estou falando muito da parte audiovisual. O jornalista, por exemplo, ele pode usar um celular intermediário avançado. Por quê? Porque ele talvez, se esse jornalista não cria vídeo, ele trabalha mais com a parte de texto, perfeitamente o celular intermediário avançado vai atender muito bem. Ele vai precisar usar arquivos na nuvem, ele vai precisar usar ali um Google Drive, um notas ali no iPhone e assim por diante. Vai atender perfeitamente. Puta, mas esse cara trabalha com vídeo. Aí a história já muda. Então assim, o celular de altíssimo desempenho, ele tem que te entregar um desempenho aonde você precise do melhor o tempo todo. Ele não pode ficar engasgando, ele não pode ficar travando, a conexão tem que ser rápida, você pode editar um vídeo ali e assim por diante. Isso é o que eu faço no meu dia a dia. Então, por exemplo, eu vou para evento, cara, eu estou o tempo todo no celular, revisando o vídeo, falando com o meu editor, sai do WhatsApp, vai para o e-mail, checar o e-mail, entra numa ligação em vídeo, daqui a pouco eu uso o celular para gravar ali o conteúdo, aí eu preciso pegar, criar uma legenda para esse vídeo, jogar para o computador, passar o arquivo para o computador, fazer uma... Então assim, é muita coisa ao mesmo tempo, muita coisa que requer esta parte de processamento, de uso de inteligência, ter uma bateria que dure e assim por diante. Então, quem precisa disso, realmente sabe disso. Se você, nada disso que eu falei faz sentido para você, não tem porque você ter um celular topo de dinheiro. Mas poxa Beca, mas o iPhone 15, mas a câmera... Cara, a câmera que você tem na mão, um celular intermediário avançado, é muito boa. Você pode pesquisar, tem muito vídeo. Aí é aquilo que eu falo, se informe, entenda o que você precisa, se informe, pesquise, veja vídeos, veja os reviews, e entenda o que vai te entregar mais pelo seu dinheiro. E você não vai precisar do mais caro, tá? Às vezes, para você tirar uma foto, filmar bem, é muito melhor você aprender de fotografia, de luz, de como fazer uma filmagem boa, do que efetivamente você ter o melhor equipamento. Na verdade, 90% dos casos é assim, tá gente? Fotografia e vídeo é muito mais conhecimento do que equipamento. A equipamento faz a diferença? É claro que faz a diferença. Vai chegar num certo nível, que talvez para você não atenda mais o intermediário avançado. Mas você vai saber disso. porque se você não sabe mexer com luz, se você não sabe o básico de filmar, se você não sabe nada disso, por que você precisa de um celular que te entregue o melhor? Primeiro aprende. Depois, se aquilo fizer a diferença, você vai adquirir. Então as pessoas, elas querem sempre pelo caminho diferente. Tá entendendo? A pessoa, ela quer o melhor aparelho, sem saber de nada dos recursos. Porque ela quer ter o melhor aparelho na mão. Ao invés dela realmente aprender o que ela precisa para daí ela fazer uso do melhor aparelho. Então é a mesma coisa que o cara querer dirigir uma Ferrari, sendo que ele não sabe nem dirigir. ele não sabe dirigir manual, ele só sabe dirigir no carro automático, mas ele quer dirigir uma Ferrari manual de 800 cavalos. Não vai dar certo, tá entendendo? Você não vai usar aquela Ferrari como ela deveria ser utilizada. É a mesma coisa para qualquer tipo de coisa da nossa vida. Primeiro você aprende, depois você vê o que você precisa de equipamentos para aquilo. Quer aprender a tocar violão? Você vai comprar o violão de 12 mil reais? Não, você compra o violãozinho usado de 500 reais, aprende a tocar violão e depois vai melhorando e assim por diante. Então é isso que eu falo para vocês, gente. O mais difícil hoje em dia é realmente a reflexão final é que as empresas são muito boas em fazerem a gente ter aquele, chama-se FOM, que é o Fear of Missing Out. Você vê aqueles vídeos maravilhosos que a Apple faz, que a Samsung faz, que a Motorola faz, que todas as empresas fazem, e você fala assim, meu Deus do céu, olha essa câmera, mas olha essa tela, mas olha a rapidez desse processador que é 30% mais rápido e você não usa 20% do que você tem, tá entendendo? Então é difícil, mas aí que entra a racionalidade ao invés do desejo, tá? E tem muita coisa boa no mundo dos intermediários avançados. E aqui no Brasil a gente sabe, celular não é barato, o brasileiro infelizmente ganha mal de forma geral, a nossa moeda é super desvalorizada, então as coisas aumentam muito o preço ao longo do tempo e a gente tem que fazer o nosso dinheiro valer a pena. E por que eu falo tanto isso, né gente, eu me repito tanto nesse sentido, eu apesar de eu ter um canal de tecnologia e falar muito de tecnologia, eu adoro o mundo de investimentos, eu invisto na Bolsa de Valores, eu acompanho o mercado todo dia, eu não faço trade, Pelo amor de Deus, eu não sou trader, nada contra os traders, mas eu não sou o trader nem nada do tipo, eu invisto a longo prazo, pensando no futuro, meu foco é dividendos e eu fico muito triste de ver que aqui no Brasil a gente tem uma mentalidade muito disso, né, de gastar, gastar, não é só no Brasil, isso está no mundo todo, e as pessoas não pensam no sentido de, poxa, por que eu não compro um celular mais barato e começo a investir, guardo um dinheiro para eu ter mais qualidade de vida, será que não seria melhor eu ter menos conta para pagar e um celular que me atendesse e mais consciência financeira e assim por diante, então eu sinto muito isso quando eu vejo a galera às vezes querendo comprar um celular mais caro e você vê o cara comprando aquele iPhone em 24 vezes, sendo que ele poderia estar muito bem com o Galaxy A35 que é três vezes mais barato do que aquele iPhone, eu sei que existe o desejo, mas o desejo, gente, ele talvez tenha que ser postergado para você ter lá na frente, para você poder agora, né, pensar realmente no que vale a pena para você economizar, guardar o seu dinheiro e lá na frente você tem o que você quer, né, basicamente a parte financeira, o inteligente do financeiro é você abdicar de coisas que você quer ter agora para você poder ter lá na frente e a felicidade não está nos produtos, nisso, naquilo, tá, eu posso falar isso com a maior paz no coração que você, muita gente fala é fácil para você, né, Becker, você tem aí todos os produtos em mão, as empresas mandam o negócio para você testar, você recebe produtos, não sei o quê, mas eu digo para você de coração aberto, galera, que é importante ter coisa boa para usar no nosso dia, nosso dia a dia é, mas não traz felicidade, senão muda a sua vida de verdade, a não ser que isso aqui, um produto desse, tenha algum valor para você, por exemplo, você é um criador de conteúdo e um celular bom te trouxe uma qualidade melhor e mudou a sua vida, isso sim faz sentido, agora, só para ter, para o seu amigo olhar e ver que, ah, nossa, meu Deus, o cara tem um logo da Apple, nossa, que demais, meu amigo, esquece isso, cara, vai pensar na sua felicidade, vai pensar em economizar dinheiro, no que você precisa de verdade, esquece essas coisas de impressionar os outros, porque isso não traz felicidade, e olha só, eu sou um canal de tecnologia, eu vivo de conteúdo, trazendo produto para vocês, fazendo análise, review, e eu estou falando para vocês, compre com consciência, não compre o mais caro, espere mais para trocar os seus produtos e pense na sua vida financeira, seja mais responsável financeiramente que você vai ver como sua vida melhora, gente, então é isso aí, tá, o celular é bom, é bom, facilita a nossa vida, facilita, mas veja isso aqui como uma ferramenta de trabalho, ferramenta de trabalho, ela tem que ser de acordo com o que você precisa e o benefício que ela traz para você, não adianta você querer, ter isso aqui caríssimo, se não vai te trazer retorno nenhum, eu sou muito racional nesse sentido, se eu não criasse conteúdo hoje em dia, se eu investisse no mercado financeiro, por exemplo, de dividendos, seja lá o que fosse, e não produzisse conteúdo, eu nunca na vida, eu falo para vocês de coração aberto, teria um iPhone 15 Pro Max, não pagaria isso, porque não ia fazer diferença para mim, eu poderia ter um outro aparelho bom, como um Galaxy A55, por exemplo, que ia me atender muito bem e a diferença é o investinha, entendeu? Dá para comprar bastante ação do Banco do Brasil, bastante ação da TRPL4, da Taesa, enfim, de várias empresas boas aí, que eu te retornar dividendos, por exemplo, tá bom? Mas é isso aí, galera, então espero que eu possa ajudar vocês, esse vídeo aqui não é para criticar ninguém, né, eu sei que todo mundo tem desejo, que é legal você ter coisas boas, mas, a gente precisa colocar, assim, saber o que são as coisas boas de verdade, o que faz sentido na nossa vida, beleza? Isso aí, falei demais, o vídeo ficou muito grande, era para ter sido mais curto, mas espero que vocês tenham gostado, o link está aqui na descrição da nossa ferramenta para te ajudar a economizar, procurem aí, pesquise e vejam vídeos para conhecer os celulares que fazem sentido para vocês. Eu sou o Becker, até a próxima, valeu e tchau, tchau, galera. Tchau, 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 tchau.